I stand and I wait for the touch of your head in the June night The roses are silent, a moonlight serenade Eu devia ter pendurado um calendário no meu quarto Para quê? Para ter riscado cada dia que eu vivia até hoje sem você É como se eu tivesse saído de uma prisão, meu filho Como se uma vida nova começasse para mim Com mais luz, escuro Para mim também Já te disse que quero ficar velhinha do teu lado? Já E disse isso na frente do quadro também E de todo mundo que tá aqui agora Agora vai ter que cumprir Para sempre Mesmo Para o resto da vida Já Para o resto da vida Para o resto da vida E o resto da vida E o resto da vida É só você e eu E o resto da vida 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 Você se importava de dançar comigo? Ah Meu Deus! Claro que não! É um prazer 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 Então Dormiram todos Até a Bia que demora mais a dormir Caiu na cama Ai Augusto Eu tô tão sem graça Que vexame que eu dei no salão Meu pé tá doendo até agora Acho que eu quebrei alguma coisa Para Augusto Assim vai me dar vontade de cavar um buraco e sumir Vem cá Matilde Eu vou te ensinar a você não pisar mais no pé do seu pai Vem cá Ó Vem assim Não é fácil Olha Presta atenção Você faz assim Um Dois Isso Sente pra onde eu tô indo E deixa eu te conduzir Tá bom? Tá Um Dois Um Dois Isso Agora relaxa o corpo Chega mais pertinho Um Dois Um Que foi? Que foi? Tchau Tchau Tchau